O meu nome é Pedro Patrício, trabalho nas cintas Robelac e vou ser o vosso formador nesta demonstração que consiste em preparação e reparação de paredes antes da pintura. Infelizmente, quando a gente vai fazer uma pintura, principalmente uma repintura, as paredes nem sempre estão em bom estado e temos a necessidade de fazer a reparação prévia das mesmas. Temos que ter um cuidado porque existem massas para cada tipo de problema, para fissuras, para buracos, para fissuras rebeldes ou com movimento, que são aquelas fissuras junto aos vãos das portas, às janelas, junto a pilares, porque as casas têm movimento, as casas não estão paradas e, como tal, se pusermos uma massa rígida, a tendência, como aquilo tem a oscilação, a tendência é rachinária e temos que usar uma massa específica, ou seja, para cada tipo de problema, ou seja, para cada tipo de fissura ou buraco, existem massas específicas. Por exemplo, para pequenas fissuras, pequenos descascos, temos aqui uma massa que é o aquaplast de cima, que seria uma massa assim, desse género, em que isto é ideal para fissuras até 2 milímetros de profundidade e quando eu digo 2 milímetros de espessura é profundidade, não interessa nem a largura nem o comprimento, interessa a profundidade. E isto é uma massa que só dá até 2 milímetros. É ideal para pequenas fissuras, como vamos poder ver aqui, vou fazer aqui uma aplicação para que vocês possam ver, isto é ideal assim para pequenas fissuras como esta. Por exemplo, um buraco deste já não seria o mais aconselhável. Ora bem, a gente deve retirar a massa da embalagem, fazer a ativação da massa, que não é mais nada menos do que emmaçar a massa, porque ela, estando na embalagem, não tem o processo de secagem ativado. Devemos fazer a ativação, como eu vos disse, retirar um bocadinho e a massa na fissura deve ser aplicada na perpendicular, não na vertical, deve ser na perpendicular à fissura, que devemos fazer a aplicação e depois, sim, fazemos na perpendicular arrapar para não ficar excessos de massa, podemos repetir, fazemos a aplicação e depois, fazemos a retirada do excesso, do excesso da massa, como vocês podem ver, e isto seria a aplicação de uma massa para pequenas fissuras. Peço desculpa. Depois, temos problemas maiores, por exemplo, buracos como este, um buraco de um parafuso, porque muitas vezes o buraco de um parafuso é pequenino, mas é profundo, e como eu vos disse, o que me interessa é a profundidade e não a largura nem a espessura. Para este tipo de problema, eu tenho aqui algumas amostras, já aqui, para vocês verem, buracos grandes, por exemplo, o cima, já não seria uma massa adequada para este tipo de problema. Para este tipo de problema, teríamos que usar o pluma. Teríamos que usar o pluma. O pluma tem uma particularidade, que é, é uma massa, isto já parece mais uma espuma de que uma massa. Vocês vão poder observar que isto já parece mais uma espuma de que uma massa. Porquê? Porque ela é feita de propósito para poder, não tem limite de enchimento. Com esta massa vocês podem tapar buracos desde um centímetro até dez centímetros. Não tem limite de enchimento. Podem usar em qualquer tipo de superfície de buracos. Depois, a nível de aplicação, é uma massa que é muito fácil de aplicar, porque vocês repararam, na outra massa que eu apliquei previamente, a massa é mais líquida. A gente, se não tiver cuidado aqui com a espátula, ela cai. O pluma, eu posso virar a espátula ao contrário, que ela fica agarrada à espátula. É muito fácil de aplicar. Ou seja, mesmo como pessoas com pouco conhecimento e pouca experiência, conseguem aplicar esta massa muito facilmente. É mesmo muito fácil de aplicar. Tem a vantagem também que, se repararem aqui, peço desculpa, se repararem aqui, as outras massas convencionais, elas têm tendência a espalhar quando se faz a aplicação na fissura. O pluma não, fica só no sítio da fissura. Quase que nem é preciso passar a lixa a seguir. Ela fica logo faceada com o resto da parede. Tem uma desvantagem que eu gostava que vocês prestassem atenção ao que eu vos vou dizer agora. O cima, todas as outras massas que eu vos vou explicar, dá para fazer barramento sem paredes. O pluma não. É mesmo só para tapar buracos e fissuras. Se eu quiser fazer um barramento do género, fazer um barramento total numa parede, o pluma não me permite fazer esse barramento. É só mesmo para enchimentos de buracos e fissuras. Depois, como já vos expliquei, pequenas fissuras, temos o cima, por exemplo, buracos, o pluma e depois temos aqui o fibra, como eu vos tinha dito, é a massa mais indicada para aquelas fissuras rebeldes que eu vos expliquei ao início. Aquelas fissuras junto a pilares, junto às mãos das portas, junto às janelas, que a gente tapa e ela tem tendência a abrir outra vez, porque é devido ao movimento estrutural das habitações. É uma massa que também é aconselhável para madeira. Porquê? Porque a madeira é um substrato que tem muita contração e dilatação. Com a diferença de temperatura entre o dia e a noite, ela tem tendência a, se pusermos uma massa rígida, ela vai ter tendência a instalar, porque a madeira cresce e minga. O fibra é uma massa que pode ser perfeitamente aplicada em madeira, como vocês podem ver aqui, e é uma massa que joga muito bem com o movimento da madeira. Também trouxe-vos aqui uma amostra do cima, peço desculpa. Também aplicado, aqui neste caso, aplicado numa madeira, mas a simular uma parede, onde vocês podem ver que dá um acabamento muito fininho, mas aqui tem duas de mão. Deu-se primeiro um primeiro barramento e depois deu-se um barramento completo. Vocês podem ver, até sentem, é uma massa muito rixa, vocês sentem mesmo a fibra. Se abrimos a embalagem, vamos fazer, vocês conseguem ver a fibra, a própria fibra da massa, ela é reforçada com fibras para poder jogar melhor com o movimento das paredes. Eu vou fazer aqui uma aplicação prévia, só para vocês também terem uma noção e verem como é que ela se aplica. O processo de ativação é a mesma coisa, deve-se fazer sempre a ativação da massa, isto deve-se fazer sempre, porque a massa está na embalagem e não tem o processo de secagem ativado. E ela é aplicada, deve-se ser aplicada, como eu vos disse, na perpendicular à fissura, ou ao buraco, neste caso. Aqui, como a fissura é maior, vamos usar uma espátula mais larga. E isto seria o ideal a fazer. Claro que depois, isto teríamos que deixar secar, o tempo de secagem delas varia entre, o tempo de secagem total, porque o toque, cerca de duas horas, está seco. Agora, de secagem total, cerca de 12 horas. E devia-se deixar secar, por exemplo, uma fissura como esta, teríamos que deixar secar, passar uma lixazinha e aplicar outra de mão. Agora, falámos das superfícies mais convencionais. Agora, gostava de vos apresentar, mas agora já com umas superfícies mais complicadas. Por exemplo, azulejos, pastilha, nenhuma das massas que eu vos apresentei até agora adere sobre este tipo de materiais. Só tem que ser uma massa específica. E, por exemplo, temos aqui o universal, que é uma massa já pronta para aplicar em cima de azulejo ou de pastilha. ou então temos o express, que é uma massa por fazer com uma vantagem e uma desvantagem entre os dois. A vantagem do universal já está pronta, é uma massa que é fácil de aplicar, mas como eu vos disse, tem uma desvantagem, que é, como ela só dá 2 milímetros de enchimento, por vezes a junta do azulejo tem mais que 2 milímetros. E o que é que a gente teria que fazer? Previamente tínhamos que preencher só a junta do azulejo, deixar secar e depois fazer o barramento na parede toda, para termos a certeza que não estávamos a fazer enchimento a mais para o que aquela permita aguentar. O express tem a vantagem de que ele dá 5 centímetros de enchimento. E eu costumo dizer aos meus clientes, se tiver um buraco maior que 5 centímetros, metam um tijolo. Há tijolo 7, metam um tijolo, não precisa de fazer enchimento com massa. Por isso, e como ele já dá 5 centímetros de enchimento, permite fazer logo o barramento completo, sem termos que estar previamente a tapar a junta do azulejo. É uma massa que pode ser aplicada até em zonas úmidas, mas tem que ser sempre pintada, não serve como acabamento final. É uma massa que terá que ser sempre, uma massa muito fácil de aplicar, muito fácil de lixar e que dá um acabamento muito bonito. E adere a todo o tipo, o express e o universal aderem a todo o tipo de materiais. Madeira, plástico, PVC, vidro, azulejo, pastilha, aderem a todo o tipo de materiais. Mas, cuidado só com uma coisa, o universal é uma massa que dá para interior e exterior. O express já não, é uma massa que só dá para interior. Não dá para aplicar no exterior. Ora bem, e de massas, acho que estamos falados. A gama da Robelac, a gama aquaplasta, ou seja, a gama da Robelac é uma gama muito mais extensa do que esta, eu trouxe-vos as massas mais usuais e mais fáceis para o particular trabalhar. Porque existe depois, em formatos maiores, massas, temos uma gama enormíssima de massas, mas isso também, depois de qualquer dúvida, vocês consultem os colegas que eles também nos ajudarão a encontrar a vossa solução. Agora, vamos lá voltar ao início. Fizemos a reparação das paredes, lixamos, próximo passo, aplicação de um primário. Vantagem dos primários, por exemplo, se tivermos uma cor forte na parede, ele vai ajudar a tapar a cor forte mais rapidamente do que se fosse se usássemos só uma pintura de acabamento. Vai uniformizar a absorção da tinta por parte do substrato, porque muitas vezes acontece, por exemplo, a gente pinta uma divisão inteira com a mesma embalagem, por exemplo. E as paredes ficaram todas bonitas e há uma parede até que ficou, nota-se ali um sombreado, uma mancha. Muitas vezes foi a parede que absorve, e as pessoas dizem, a tinta está estragada. Não está, porque se a mesma lata pintou a divisão toda e a divisão ficou impecável, acho que não era aquele bocadinho da tinta que estaria danificado. Muitas vezes é, a parede absorve a tinta de maneiras diferentes. A absorção da parede não é uma absorção uniforme. E o que é que acontece? Acontece que a parede vai absorver de maneiras diferentes, depois pode aparecer sombreados, a gente olha e dá um aspecto que não ficou uniforme. Os primários ajudam a combater esse defeito, porque eles vão ser absorvidos para a parede e vão fazer com que a tinta seja absorvida de uma maneira uniforme. Muitas vezes também temos que usar primários para outro tipo de problemas, não os trouxe cá hoje, mas também gostava de falar. Há primários específicos para fungos, por exemplo, para problemas de umidades. Há primários de adesão, por exemplo, onde a gente pode aplicar em cima de azulejos e depois aplicar uma tinta de parede convencional. Existem primários para todo tipo de maneiras e feitiços. Eu trouxe-vos aqui um primário, que é o CELA-STUC, que é um excelente primário para opacidade, ou seja, para cobrir com as fortes e para uniformizar a absorção de substrato. É um primário, que é muito fácil de aplicar. Nós não vamos fazer a aplicação hoje do primário. Trago aqui uma placa previamente já aplicada com o primário, porque o tempo é limitado e ainda temos que dar a pintura de acabamento, mas como vocês podem ver, foi aplicada uma massa, foi aplicado o primário por cima e a parede já estava branquinha. Agora, com a pintura de acabamento, ficaria sempre, sempre impecável. Cuidado com uma coisa. Os primários não servem de acabamento final. Tem sempre que levar a pintura de acabamento, porque eles não têm resistência ao solo, não têm resistência à sujidade, perdão, é uma expressão. Um primário tem que ser sempre coberto com uma tinta de acabamento. Muitas vezes acontece que o lente chega à casa, dá uma mãozinha de primário e a parede já fica branca ou já fica branca. Já fica branquinha, já nem vou aplicar tinta. Não, tem sempre que aplicar tinta, porque o primário não tem resistência à sujidade, à lavabilidade, não tem resistência a nada disso. Temos sempre que aplicar uma pintura de acabamento. Como eu vos disse, a nível de primários, podia passar aqui três dias a falar de primários com boas, porque existe primários para tudo e mais alguma coisa. O que eu gostava que ficasse na vossa ideia é que existem primários de opacidade e de uniformização do substrato, primários de aderência, que seria primários que se usaria para aplicar, por exemplo, em azulejo, em PVC, em vidro e depois poderíamos dar uma tinta de acabamento normal por cima, porque a tinta de acabamento não adere sobre azulejo nem sobre PVC. Existem primários antifungos para aplicar na situação de fungos. Agora vamos passar à situação mais engraçada. Vamos fazer a aplicação, agora vamos falar da pintura de acabamento. A nível de pintura de acabamento, existem milhares de tintas e milhares de... Eu trouxe aqui duas tintas, uma mate, uma mate, uma acetinada, para a gente podermos conversar e tentar entender também a diferença entre tintas mate e tinta acetinadas. Muitas vezes os clientes perguntam mate ou acetinado. A primeira resposta que a gente tem que dar, a primeira, é gosto. Porque o acetinado leva um bocadinho de brilho, o mate é sem brilho, é fosco. Mas as tintas mate têm algumas vantagens que o acetinado não tem e o acetinado tem algumas vantagens que as tintas mate não têm. Também devíamos tentar, ou seja, devíamos tentar associar a tinta às paredes que temos em casa. Por exemplo, as tintas acetinadas, como levam brilho, tudo que seja fissuras, covas da parede, alguma imperfeição da parede, ela parece que puxa mais para a vista. Porque como leva brilho, basta ter uma cova à parede, uma fissura, quebra ali o brilho e parece que puxa mais para a vista. Parece que a gente olha para a parede e sente e vê mais depressa os defeitos. As tintas mate já disfarçam melhor as imperfeições da parede. Ou seja, se eu tiver uma parede antiga que não seja muito direita, se calhar a tinta mate é uma boa opção, em vez do acetinado. O acetinado numa parede nova, uma parede direitinha, é uma excelente opção. Porquê? Porque como leva brilho, é muito mais lavável, tem uma lavabilidade muito superior. Enquanto as tintas mate, eu costumo dar um exemplo aos clientes. As tintas mate, como sei sempre, atenção, as tintas mate também dizem que são laváveis e são. Ela permite passar o pano, tirar a mancha e não sair a tinta. Mas tem um defeito, como ela não leva brilho e se a gente esfregar só num sítio, ela vai ganhar, ou seja, a maior parte delas, algumas não, mas a maior parte delas, vai ganhar um bocadinho de brilho, porque a gente ao esfregar está a polir a tinta. E o que é que acontece? Acontece que muitas vezes a gente passa o pano, sai a mancha, mas depois quando bate o sol a gente nota que ficou ali com mais brilho que o resto da parede. Parece que ficou ali uma mancha. Com o acetinado, como leva brilho, já não acontece isso. Já não acontece isso. As tintas mate, a maneira que a gente havia de fazer a lavagem da parede, havíamos de passar o pano na parede toda. Porquê? Eu costumo dar um exemplo aos clientes. Eu sujar a manga da camisola, não lavo só a manga, tenho que lavar a camisola toda. As paredes é igual, principalmente com tintas mate. Se tem uma mancha no meio da parede ou num canto, convém passar o pano na parede, não é preciso nas paredes todas, mas na parede em si havia de passar em toda. Porque assim o grau de brilho fica sempre uniforme. Não vai notar diferenças de brilho. Ora bem, vamos então tornar a falar das vantagens e desvantagens do mate acetinado. Os mate têm basicamente três grandes vantagens e dois defeitos. As vantagens é, as tintas mate têm sempre muito mais poder de cobertura. Muito mais poder de cobertura do que uma tinta acetinada. Porque leva mais cargas, é uma tinta com mais corpo. Tem muito mais cobertura. Deixa respirar muito melhor as paredes. Por isso é que os tetos convém ser sempre pintados em mate, não em acetinado. Imaginemos, pintamos as paredes em acetinado, mas o teto em mate. Que é para termos uma parede a divisão que permite libertar a condensação, da gente respirar, tomar banho, de cozinhar, a condensação que a gente tem em casa. Tem outra vantagem, que é, dois para amanhã, se a gente quiser pintar por cima, pode pintar com qualquer tinta. Seja mate, seja acetinado, podemos pintar com o que quisermos. Tem o defeito da lavabilidade, não quer dizer que não seja lavável, mas nunca é tão lavável como uma acetinada, nunca. E pronto, basicamente, é esse os grandes defeitos. As tintas acetinadas têm três vantagens e duas desvantagens. Primeira grande vantagem, leva brilho, reflete melhor as cores. Há pessoas que gostam de ver, gostam de ver aparelho com brilho, aparelho luminosa, gostam de ver isso. Segunda vantagem, a nível de lavabilidade, como eu vos disse, muito mais lavável, impecável, não há problema nenhum. Terceira vantagem, dão sempre acabamentos, como a tinta é mais, leva menos cargas, é mais fácil trabalhar com a tinta, dá sempre acabamentos mais bonitos. Ou seja, é mais fácil dar um acabamento mais bonito à parede. A nível de desvantagens, como eu vos disse, tudo que seja imperfeições da parede, da pintura, de tudo isso, vai-se notar com mais facilidade. E também tem outra desvantagem, como eu já vos disse, que é, sela um pouco a condensação. Pintar paredes em acetinado não há problema, pintar paredes e tetos não é o aconselhável. Não quer dizer que não se possa fazer, mas não seria o aconselhável. E agora, vamos fazer aqui a aplicação de uma tinta de acabamento, para vocês poderem ver. Eu, como vos disse, esta placa já tinha, já tinha, já tinha primário, e vamos fazer então a aplicação de uma tinta de acabamento. Precisaríamos de usar, numa parede, um rolinho, claro que numa parede ia ser um rolo maior do que este, uma trincha ou uma brocha, isto no porto chama-se uma brocha, mas aqui chama-se uma trincha. Seria a aplicação de uma trincha para fazer os recortes, uma espatulazinha ou um pauzinho para mexer a tinta, convém sempre fazer o meximento prévio da tinta, e um abre-latas, um abre-latas para abrir a embalagem. Ora bem, a gente faz a abertura da embalagem. Só um minuto, por favor. Estamos aqui a fazer a abertura da embalagem. Escolhemos uma cor muito bonita, dentro das cores da Robelac. Gostava também de vos fazer um pequeno à parte. A nível de afinação, temos um catálogo, onde o cliente, com mais de 1900 cores, onde um cliente pode fazer a escolha da sua cor preferida, e fazer a afinação. É o caso desta tinta, por exemplo, ela foi afinada nesta cor, mas existe um catálogo onde o cliente tem muitas opções, onde às vezes até complica tanta cor. Mas, como podem ver, o catálogo está subdividido. Tintas por cores, por lamela de cores, começa nos pastéis, vai para os violetas, amarelos, roxos, azuis, e acabará nos tons neutros, dentro do castanho, cinzento, e por aí adiante. Ou seja, a gente não se tem que limitar a brancos, ou a cores já prontas. Existe a opção de afinação, onde temos um portfólio de cores bastante grande, e onde de certeza vão encontrar a cor que mais vos agrada. Ora bem, como eu vos disse, temos que fazer, como é que fazer sempre, a agitação prévia da tinta. Cuidado ao fazer a agitação, para não... Neste caso, nos baldes é mais fácil, mas nas datas de litro, cuidado para não sujarmos o sítio onde estamos a fazer a aplicação. Como é que fazer sempre a agitação prévia, escorre-se aqui a tinta, faz, verde-se a tinta para o tabuleiro, eu aqui vou usar só um bocadinho de tinta, e está feito. Pousa-se aqui, tapa-se a tinta, a tinta não comei, está há muito tempo exposta ao ar, porque senão começa a secar, faz, fecha-se a tinta, depois usaria-se outro tipo de material. O rolo, gostava de vos dar uma dica, os rolos, principalmente quando são novos, combina primeiro passá-los por água, e rolá-los contra a parede, ou contra um cartão, para tirar algum pelo que às vezes eles de fabrico, trazem no próprio rolo, porque senão a gente vai estar a pintar, e vai estar a largar pelos, e depois temos que ir lá com a mão, e vai ficar um acabamento inadequado. Outra coisa, que eu gostava de vos tentar, isto é uma dica, não é uma regra, por exemplo, quem pegar no rolo com a mão direita, ou seja, quem usar preferencialmente a mão direita para pintar, deve pintar uma parede, da direita para a esquerda, não quer dizer, que se pintar da esquerda para a direita, que não vai dar, vai, mas salvaguardarmos mais a nós próprios, porquê? Porque a gente, imaginemos, estamos em cima da escada a pintar uma parede, somos direitos, estamos a pegar o rolo na mão direita, estamos a pintar a parede, tal, se nos desequilibramos, vamos pôr a mão esquerda na parede, ou seja, pomos sempre na área não pintada, se estivermos a pintar da esquerda para a direita, sendo direitos, quando nos desequilibramos, vamos pôr a mão em cima da pintura, imaginemos que era a última de mão, já íamos ter que deixar secar, dar outra de mão, salvaguardarmos-nos mais a nós próprios. Como eu vos queria explicar, a gente deve umedecer sempre o rolo, espremê-lo aqui na coisinha do tabuleiro, espremê-lo aqui na coisinha do tabuleiro, e devemos começar a pintura, como eu vos disse, imaginemos que isto era uma parede, da direita para a esquerda. Como eu vos disse, este rolo não foi passado por água, como vocês podem ver, largam um bocadinho de pelo, porque infelizmente, é de ser novo, de ser novo, de vir de fábrica, acontece isso. A parede deve ser pintada, claro que aqui estamos com uma pequena placa, é mais fácil, mas a parede deve ser pintada, de cima a baixo, sempre que possível, evitar um erro que às vezes, os particulares cometem, que é, pintar a metade de cima, e depois vir pintar a metade de baixo, porque às vezes estão em cima da escada, e aproveitam, estão em cima da escada, pintam logo a metade de cima, e depois vem pintar a metade de baixo. Isso é um erro, porque a gente começa a pintar, quando chega ao fim, quando vai outra vez ao início, para pintar a metade de baixo, a emenda já está meia seca, e depois já não permite fazer o disfarce, e muitas vezes nota-se, ali a marca de onde a tinta ficou. A parede sempre que possível, deve ser pintada de cima a baixo. Depois devíamos pintar, vamos simular aqui, devemos pintar em faixas, claro que ninguém vai andar a medir, mas devíamos pintar em faixas, mais ou menos, de 60 a 1 metro. E depois, ter o cuidado aqui na emenda, imaginemos que isto era, a faixa de 60 centímetros, que a gente tinha pintado na parede. Quando vamos fazer a segunda, a segunda faixa, não devemos começar logo no sítio da emenda, devemos começar um bocadinho mais ao lado, espalhar a tinta, e levar a tinta para o sítio da emenda. Porquê? Vocês perguntam porquê. Porque aqui já tem tinta. Se eu com o rolo encharcado, for logo ao sítio da emenda, ainda vai ficar ali uma sobreposição, vai ficar com mais tinta ali, do que no resto da faixa. Por isso, é que convém ter sempre esse cuidado, de disfarçar as marcas do rolo. Depois, faríamos isto, faríamos isto, e depois, outra coisa, outra dica que eu vos daria, usava-se muito antigamente, agora, infelizmente, já se usa pouco, e acho que está mal, que se chama afagar a tinta. Parece um palavrão, mas não é um palavrão. O que é afagar a tinta? Os rolos, e a tinta, leva tipo uma polosidade, perdoem-me a expressão. E da gente andar com a tinta, para cima e para baixo, principalmente, nas tintas sem brilho, a tinta vai ficar, uma para o lado, e outra para o outro. Imaginem um tapete com pelo, de pelo comprido. Vocês chegarem a um tapete, de pelo comprido, e passarem uma mão para a direita, e outra para a esquerda, parece ficar ali uma mancha, e não fica, porque o tapete é uniforme. A tinta, de andarmos a espalhar a tinta de cima, para cima e para baixo, vai ficar uma para um lado, outra para o outro. Afagar a tinta, basicamente, é mirar a tinta toda para o mesmo lado. E como é que se faz isso? Por exemplo, a gente dá o primeiro metro, da parede, vai dar o segundo, antes de ir ao terceiro, ou ainda fazendo o terceiro, e depende muito também do tempo, das condições atmosféricas, está muito calor, se não está, ou seja, a gente tem que deixar a tinta secar um bocadinho, mas não em excesso. Bem atrás, com o rolo sem tinta, com o rolo, pode ser o mesmo rolo, mas sem estar encharcado, e vamos fazer, ele aqui ainda tem um bocado de tinta, eu vou só espremer aqui a tinta, só para não, não, que os conseguirem explicar. Com o rolo sem tinta, a gente vem outra vez ao primeiro metro, e de baixo para cima, ou de cima para baixo, aí já deixa o vosso critério, geralmente é no sentido que o pelo do rolo fecha. Vocês vão reparar, que há um sentido, em que o rolo, vocês conseguem ver, que o pelo do rolo fica assim fechadinho, e há outro sentido, neste caso até fecha mais, e há outro sentido, em que o pelo do rolo começa a abrir. Deve ser sempre no sentido que o pelo do rolo fecha. e faz assim movimentos, ao de leve, ao de leve, assim sucessivamente, e por exemplo, a gente pintou o primeiro, o segundo, o terceiro metro, viemos afagar o primeiro, vamos pintar o quarto metro, viemos afagar o segundo, e assim sucessivamente, porque assim estamos a deixar a tinta toda para o mesmo lado, e corremos menos riscos depois de aparecer marcas na pintura final. Outra coisa, quer a gente queira, quer não queira, devido à estrutura dos rolos, a gente faz mais pressão aqui, do que aqui. fazemos mais pressão sempre neste lado, do que deste lado. E ao afagar, ao espalhar a tinta não temos que ter cuidado, mas ao afagar, devemos ter o cuidado que esta parte deve ir sempre para a zona que a gente está a pintar. Porquê? Quando a gente passa, ele deixa ficar um riscozinho, e então a gente, quando vai passar o ao lado, passa por cima do risco, e ele vai sempre desaparecendo. se estivermos a afagar assim, o risco vai ficando para trás, e corremos o risco de que depois na pintura final se note o riscozinho, dependendo se a tinta seca muito rápido, se não seca muito rápido. Outra coisa que eu gostava de vos chamar a atenção, a temperatura ambiente é fundamental para um acabamento de qualidade. Por exemplo, pintar com temperaturas muito altas, ou diluímos mais a tinta, mas também depois estamos a tirar propriedades, ou não se devia pintar quando a temperatura está muito alta, porque a tinta vai secar muito depressa, e a gente vai ficar muito, é difícil disfarçar as marcas do rolo, vai ficar com muitas marcas, percebem? Devíamos ter esse cuidado. Outra coisa, evitar, um erro que a gente também faz muito, é abrir uma janela ou duas janelas, e temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes o vento, temos aqui uma parede grande e uma janela deste lado, o vento ao entrar, vai fazer este bocado da parede, se cá mais depressa do que a outra, que não leva com o vento da janela, e também pode-se, principalmente com as escuras, pode-se notar a diferença no acabamento final. Bem, até agora, já vos expliquei, deixe-me só fechar isto, já tenho as mãos todas sujas, já vos expliquei os três passos que a gente havíamos de fazer antes de pintar uma parede, que é a reparação, aplicando a massa adequada, lixando a parede em condições, e retirando todo o pó que a gente faz ao lixar, que isso é outra coisa que devemos ter muito cuidado, é que temos que retirar todo o pó que fazemos da lixagem, a aplicação de um primário, cuidado, tentar escolher o primário adequado para o vosso problema, e depois, a nível de pintura, eu mostrei-vos estas duas, podíamos a mostrar muito mais, mas eu preferi que vocês entendessem como se aplica a tinta, do que propriamente falarmos de tinta. Como vocês podem ver, temos aqui uma tinta mate e uma tinta assinada, são duas tintas exclusivas, apesar de serem fabricadas pela Robelac, são duas tintas exclusivas do Roamerlac, ou seja, do grupo Adele, só eles é que têm, e a nível de qualidade de preço, seria uma excelente opção para a vossa compra. A nível de qualidade de preço, são duas tintas com bastante qualidade. Bem, se não tiverem mais dúvidas, e espero que tenham gostado, isto era o que eu vos tinha para explicar, e espero que toda a gente tenha gostado, tenha aprendido, e qualquer dúvida, não hesitem em passar por cá, que também tenta-se explicar alguma dúvida que porventura não tenha sido explicada neste workshop. Obrigado a todos e até uma próxima.